Agora ao vivo, homem acusado de estupro, meio-dia e 25, é uma beleza, o neném, ó, 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 olha ele aí, vou ter pena dele, vou orar, depois bota ele numa cama, numa cama, kickbox, é isso que chama? Kingbox, é isso? Kingbox, cheia de flor, porque não podemos falar o que eu tenho vontade de falar do crápula, né, é, o estuprador, esse vagabundo aí, ó, fala velho, fala você que tá aí, quem é o repórter que tá aí na DEAN, vai Fábio, é Fábio Marcelo, alô Marcelo, quem é que esse velmenzinho fez aí? Vamos lá, Zé, exatamente, direto do SI, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher em Piripiri, essa turma que trabalha 24 horas, mais um flagrante, esse rapaz é o Rony Perterson Mota Passos, conhecido como Corujinha. A informação é a seguinte, no dia 5 de abril de 2012, ele foi acusado de estuprar duas mulheres no bairro de Valéria, e o mandado de prisão saiu essa semana, e hoje, pela manhã, agora há pouco, ele foi preso pelos policiais do SI. Eu quero saber de você, Rony, no mês de abril, nós gravamos com você, você se defendeu, você disse que não estuprou essas meninas, foi liberado pela justiça, e agora, o mandado de prisão saiu, você está preso. Eu quero saber de você, qual é a situação? Você praticou estupro, realmente? Não pratiquei estupro nenhum, isso aí é armação. Agora, agora eu vou falar uma coisa com você, o exame do DPT, o resultado saiu, e constatou, Zé, esperma do Rony, de acordo com o exame do DPT, nas partes íntimas das mulheres. Eu quero saber de você, o que você tem a dizer em relação a isso? Rapaz, eu acho que isso aí eu tinha que ficar preso até constatar, Zé, porque me soltou e agora me prendeu direito, rapaz, isso aí é moleque que tem parente de polícia, está armando para mim, rapaz. Por que me soltou? Eu estiver aqui, se você não me achasse, não, que isso aí não entra em minha mente, não. E o esperma que foi encontrado nas partes íntimas? Isso aí é alguma armação, eu não vi, você viu? Após o exame, meu velho, o resultado do exame no DPT que você fez no DPT. Você não fez o exame no DPT? Você está lembrado disso, que você fez? Rapaz, isso aí não justifica nada eu fazer, quem tem que fazer o exame é ela, não é eu. Elas fizeram os exames... Você falou eu. Elas fizeram os exames nas partes íntimas das duas mulheres, foram, realmente a perícia comprovou esperma. Você falou primeiro que eu tinha feito o exame, agora já é ela. Elas fizeram os exames, você também fez. Não, me soltaram, e agora já está vindo com essa outra conversa, dizendo que fez o exame, não. Se tivesse feito o exame, o que ia fazer? Não, com eu preso, depois do resultado, aí que me soltava, por que me soltou antes? Isso aí não, isso aí é, isso aí é algum parente de polícia que ela tem, está armando para mim, que eu sei que ela tem um parente de polícia. Doutora, pode falar com a gente? Boa tarde, doutora, parabéns pelo trabalho. Esse rapaz, realmente, foi acusado. Agora, vale salientar que, após os exames no DPT, realmente foi comprovado estupro, não é? Não resta nenhuma dúvida da autoria do crime por parte de Rony Peterson. Nós estamos investigando este crime desde a época, quando aconteceu, em 5 de abril, no início desse ano, não é? E todas as providências, todas as diligências que foram feitas, apontam o Rony Peterson como o autor do crime. Inclusive, ele foi reconhecido formalmente pelas duas vítimas que ele abusou sexualmente, e mais uma terceira vítima contra a qual ele também tentou. Doutora, tem o telefone de contato da delegacia, quem quiser passar informações aqui do SI? Sim, nós temos o 3117-8202, e as informações podem chegar e devem, nós contamos com isso. Nós, a partir do momento que nós apresentamos Rony Peterson, nós temos certeza de que outras vítimas vão aparecer, vão tomar conhecimento, e nós solicitamos que elas busquem a unidade, que compareçam à DEAM, para que a gente possa instruir o procedimento e, enfim, caminhar à justiça. Só para deixar claro, quem está assistindo nesse exato momento, o estupro foi comprovado, né, doutora? Sem dúvida alguma, nós não temos nenhuma dúvida. Rony Peterson foi o autor do crime da violência sexual praticada contra duas mulheres, inclusive uma adolescente, em Valéria, no dia 5 de abril deste ano. Thais, ele está aqui à disposição, você pode conversar com ele, está lhe ouvindo também. Eu quero saber de você. Ô, Marcelo, Marcelo, está me ouvindo? Já falou. Segura aí, Marcelo, por favor. Segura aí, Marcelo.